A Organização Social Fundação Guamá está com vagas para bolsista e estagiário. A gente conversa com a Fábia Cepeda, trazendo mais informações ao vivo. Vamos lá, Marcio. Essa oportunidade para bolsista e estagiário é aqui para Belém, para o Parque de Ciência e Tecnologia da Fundação Guamá, que fica localizado no bairro do Guamá, ligado ao governo do Estado. Então, essa oportunidade, são duas vagas, uma para bolsista, uma para estagiário. O ideal é que essa pessoa já tenha um conhecimento, uma atuação dentro da área de meio ambiente e sustentabilidade, porque elas vão dar apoio técnico dentro de projetos que atuem na sustentabilidade também no meio ambiente. Só que, além dessa oportunidade aqui para Belém, para bolsista e para estagiário, tem uma oportunidade também em Santarém. Lá em Santarém, a vaga é para assistente administrativo, que vai atuar dentro do Centro de Inovação Assis do Tapajós. Vou começar só detalhando primeiro a oportunidade para Belém, especificamente para bolsista. Essa oportunidade já é direcionada para quem tem mestrado em alguma área da sustentabilidade. A bolsa que vai ser paga para esse bolsista selecionado é no valor de R$ 4 mil, trabalha de segunda a sexta-feira, de nove da manhã, até às quatro horas da tarde. A oportunidade para estagiário é para quem está a partir do quarto semestre da graduação nas áreas de administração, economia, ciências contábeis, também para biblioteconomia, turismo e outras áreas relacionadas. Salário, ou melhor, bolsa, auxílio no valor de R$ 1 mil, trabalho de segunda a sexta-feira, de nove da manhã até às quatro horas da tarde. Agora sim, saindo daqui de Belém, indo lá para a região oeste, Santarém, a oportunidade é para assistente administrativo, uma vaga, trabalho de segunda a sexta-feira, de oito da manhã até às seis horas da tarde. Uma bolsa vai ser paga no valor de R$ 1.685, só que tem um acréscimo de alguns benefícios. Esses benefícios são vale-transporte, vale-alimentação no valor de R$ 1 mil, também plano odontológico e plano de saúde. O ideal, preferencialmente, é o pedido que eles fazem, é que esse candidato que vai ocupar, concorrer a uma dessas vagas de assistente administrativo, tenha graduação concluída em ciências contábeis, administração ou áreas relacionadas, principalmente porque ele vai trabalhar bastante com cálculos lá em Santarém. Portanto, oportunidade aqui em Belém, vaga para estagiário e para bolsista, e oportunidade em Santarém, vaga para assistente. A administrativa, as inscrições, elas são online, precisam ser feitas pelo site do Parque de Ciência e Tecnologia, mas essa informação também, o link para você acessar, estão lá no nosso site G1 Pará. Márcio. Ok, Fábio, muito obrigado.